Chega aí, rocares! Sejam bem-vindos ao Garage Roca, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro para comprar. Eu sou o Fábio e, atendendo a sugestão dos inscritos, eu trouxe ofertas de Honda Fit com preços partidos dos R$ 13.000 até R$ 17.000. O Honda Fit é um carro muito buscado no mercado de usados, muito por causa da confiabilidade da marca e do fato do carro ser econômico e também ser recheado de bons equipamentos, como direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos e, em algumas versões, possuem bancos em couro e câmbio automático. Tudo isso? Caralho! Sem contar o ótimo espaço para os ocupantes e a famosa modularidade dos bancos, que é bastante útil para se transportar coisas maiores no carro. Dá até para fazer mudança no carrinho. Ah, até parece! Os modelos aqui da listagem são da primeira geração, fabricadas entre o ano de 2005 a 2007 e possuem o motor 1.4, que já contava com corrente de comando ao invés da conhecida correia dentada. E, apesar do motor compacto, possuem torque satisfatório, muito graças ao ótimo câmbio de cinco marchas da Honda. Não me diga! Sucesso total! Carro ideal para quem precisa de um bom espaço interno. Esse carro é bom mesmo! E tem um desejo de possuir um carro mais completinho e não pode pagar um valor mais alto. Vai, Tomago! Como dizem aqui em Minas, trembão demais! Legal! Já se inscreve aqui no canal? Deixa o seu like aqui no garagem, no carro! Todos os veículos estão à venda no site OLX e não somos os responsáveis. Os links vão ficar aqui na descrição do vídeo, correto? Correto, correto, correto! Fica esperto! Não faça pagamento antecipado. Veja o carro pessoalmente e leve o carro seu mecânico de confiança para avaliar o possante para você. E também faça uma consulta veicular para levantar a capivara. Certamente que sim! Fica atento para não ter susto aí depois. Deixa o seu nome e a cidade que você está, porque eu vou mandar um salve para você nos próximos vídeos. Que bom! Manda uma voadora e um like e bora conferir as ofertas de Honda Fit no precinho, ó, de pai para filho. E lá vamos nós! E a gente começa aqui as top ofertas com o Honda Fit ano 2005. Ele está na cor preta, a motorização dele é 1.4 flex, completo, tá bom? Com direção hidráulica, airbag, sensor de ré, câmera de ré, vidros e travas elétricas e conta também com ar-condicionado. A gente começa dando uma geral pela foto da frente. A gente vê que o carro está bem alinhado de estrutura, a pintura está em ótima condição. Então, detalhe aqui da lateral esquerda, portas alinhadas, o carro não tem nenhum detalhe. Possui jogo de rodas em liga leve. A frente do carro toda alinhadinha, para-choque, faróis. A traseira do carro está em pezinha, né? Como a gente pode ver ali, tampa do porta-malas, as lanternas, para-choque. A lateral direita do carro está em pezinha, bem íntegra, tudo em excelente condição. Na descrição, o anunciante fala que aceita troca-se que o carro está com o IPVA em dia. Ele deixa uma descrição longa aqui, mas ele fala que o carro está higienizado, está com documentação paga, revisado, tem laudo cautelar. Enfim, o carro está em ótima condição. Para você que se interessou, esse Honda Fit encontra-se à venda na cidade do Rio de Janeiro e o valor pedido é de R$ 13.500. A segunda opção de Honda Fit chega com o modelo ano 2004. A motorização dele é 1.4 flex, ele está na cor prata e é um carro completo também. A gente começa aqui dando uma geral pela lateral esquerda. A gente vê que ele está bem alinhado ali de estrutura, as portas alinhadas. A pintura está em ótima condição. Jogo de rodas em liga leve. Por esse outro ângulo, a gente tem também parte da lateral esquerda. O anunciante não colocou muitas fotos aqui externas. Faltou foto da traseira, da frente e da lateral direita para a gente ver. A interna do carro está em dia, painel e volante, tudo certo, forração de portas, forração dos bancos. Está em excelente condição. A interna do carro está impecável, como a gente pode ver. Na descrição, o anunciante fala que o carro está com IPVA em dia, documentação está ok. E que o carro está com taitinho, motorização em dia, enfim, está em ótima condição aqui esse Honda Fit. Para você que se interessou, ele encontra-se à venda na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe. E o valor pedido é de R$ 13.900. A terceira opção de Honda Fit chega com o modelo ano 2004. Ele está na cor prata, a motorização dele é 1.4 a gasolina e é completo. Possui vidros e travas elétricas, ar-condicionado e direção hidráulica. A gente começa aqui dando uma geral pela frente. A gente vê que o carro está bem alinhado de estrutura. Ele tem alguns arranhões ali no para-choque, como a gente pode ver. Os faróis estão alinhados, tudo certinho. O capô do carro está em dia, não está amassado, tudo certo. Detalhe aqui da lateral esquerda, está bem alinhado de estrutura, as portas, tudo ok. A pintura está em ótima condição. A traseira do carro está em pezinha, bem alinhada, para-choques, tampa do porta-malas, tudo ok também. Ficou faltando foto da interna para a gente conferir. Na descrição, o Luciante fala que o carro está com documentação em dia e IPVA pago, mas não deixa mais informações. Para você que se interessou, esse Honda Fit encontra-se à venda na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e o valor pedido é de R$ 15.000. E chegando aqui na quarta oferta de Honda Fit, a gente tem o modelo do ano de 2005. Ele está na cor cinza, a motorização dele é 1.4 flex. O Luciante não deixa aqui muitas informações na descrição falando do carro. E por esse ângulo aqui, a gente vê a foto da frente, lateral e direita, o carro está tudo certinho ali de estrutura. A pintura do carro está excelente, o carro está em ótima conservação. Detalhe aqui da interna, painel e volante, tudo certinho. Os bancos, né. Está faltando ali a central dele, com certeza tinha, deve que foi retirada. Somente instalar uma nova central, ou então um rádio, né, fica a seu critério aí, tá bom. Ficou faltando mais fotos para a gente ver. O Luciante só deixou essas duas fotos. Na descrição ele fala que o carro está todo revisado, que é de único dono, que está com garantia. Enfim, está 100% aqui esse Honda Fit. Para você que se interessou, esse Honda Fit encontra-se à venda na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. E o valor pedido é de R$ 15.000. E chegando aqui na quinta oferta de Honda Fit, a gente tem o modelo do ano de 2006. A motorização dele é 1.4 movida gasolina. Ele está na cor cinza e é completo. Possui airbag, vidros e travas elétricas, ar-condicionado e direção hidráulica. A gente começa aqui pela foto da frente. A gente vê que o carro está bem alinhado de estrutura. Para-choque, faróis, tudo certo. A lateral esquerda do carro está em dia também, está bem em pézinha. Portas alinhadas, jogo de rodas em liga leve. Por esse ângulo aqui a gente vê parte da lateral esquerda e da traseira, tudo certo também. Por essa outra foto a gente vê aqui a traseira do carro. Aparentemente tem um pequeno amassado ali na tampa do porta-masa, coisa tranquila. A interna do carro está em dia, painel e volante, tudo certo. Forração de portas, forração dos bancos está em dia também. Tanto os bancos dianteiros quanto o banco traseiro. Lembrando que esse carro, o Honda Fiat, tem aqueles bancos modulares. Então dá para você modificar ali, ter mais espaço. Enfim, é um carro bem versátil. Na descrição, no centro, fala que o carro está com IPVA em dia. A documentação está ok, somente transferir. Para você que se interessou, esse Honda Fiat encontra-se à venda na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. E o valor pedido é de R$ 16 mil. Chegando aqui na sexta opção de Honda Fiat, a gente tem o modelo do ano de 2004. A motorização dele é 1.4 movida gasolina. Ele está na cor prata e é completo com vidros, travas elétricas, ar-condicionado e direção hidráulica. A gente começa dando mais geral pela foto da frente lateral esquerda. A gente vê que o carro está com uma pintura excelente. A frente do carro está toda alinhada, a lateral esquerda ali, as portas, tudo em dia, tudo certo também. Detalhe aqui da lateral direita e da traseira. A gente vê que está tudo em cima, alinhamento de portas em perfeita condição. Tampa do porta-malas alinhadinha, tudo certo. Para-choque, lanternas, tudo 100%. Possui jogo de rodas em liga leve. Detalhe aqui da interna, painel e volante, tudo em boa condição. Corração das portas. A gente vê que detalhes dos bancos estão cobertos por couro, tudo em excelente estado. Esse modelo aqui tem uma central multimídia já instalada, então o carro bem completinho. E na descrição, o anunciante fala que o carro está com IPVA e documentação em dia, que é somente transferir. Fala que o carro está todo revisado, está com pneus novos, mecânica e suspensão 100%. Para você que se interessou, esse Honda Fit encontra-se à venda na cidade de Osasco, no estado de São Paulo. E o valor pedido é de R$ 16 mil. E fechando as top ofertas de hoje, na sétima opção, a gente tem um Honda Fit no ano de 2005. A motorização dele é 1.4 movida em gasolina, ele está na cor prata e é completo. Possui vidros, travas elétricas, ar-condicionado e direção hidráulica. Começando aqui pela foto da lateral esquerda, a gente vê que o carro está bem alinhado de estrutura. A pintura está em excelente condição, possui jogo de rodas em liga leve. A traseira do carro está em dia, está em pézinho, tudo em boa condição. A gente vê aqui detalhes do cofre do motor, tudo ok também, aparentemente, tá? Detalhe aqui da lateral direita, tudo certo, não tem detalhes ali na funilaria, não tem amassado, tudo em perfeita condição. A traseira do carro, aparentemente, está em pézinha, está bem alinhada. A foto, o ângulo não ajudou muito, tá? Mas a gente vê que está tudo em excelente condição. A interna do carro está em dia, a forração dos bancos em couro, tudo certo também, tanto os bancos dianteiros quanto o banco traseiro. Na descrição, o anunciante fala que o carro está com IPVA e documentação em dia, porém, ele tem passagem por leilão, né? Então, se você não se importar, não ser problema para você, ele tem essa restrição aí. Nada impede, enfim, de você estar andando com o carro, de fazer seguro, mas ele tem essa condição aí no documento. Ele fala também que a mecânica está ok, tudo em dia, que é somente transferir e rodar aí de boa com esse carro. Para você que se interessou, esse Honda Fit encontra-se à venda na cidade de São Paulo e o valor pedido é de R$ 16.900. Por hoje, foram estas as ofertas de Honda Fit. Se você gostou de algum dos carros, basta conferir os links aqui na descrição do vídeo. Vou mandar aqui uns abraços para os inscritos do canal que prescindiam o nosso trabalho. Um alô e para o Antony de Coruatapicos, do Piauí. Um salve aí também para o Marcio Souza. Um abraço aí para o Luiz Gapo, de Aracaju, Sergipe. Um alô e para o Roberto Andrade, que está vendo a gente lá em Resende, no Rio de Janeiro. Um alô e para o Jesuíno. Um salve para o Danilo. Um alô e para o Levi Batista, de Macaé, no Rio de Janeiro. Um salve também para o Valdir, de Medianeira, no estado do Paraná. Um alô e para o Nicolas. Um salve também para o João Evangelista, do Rio de Janeiro. Um alô e para o Olavo, da Bahia. E um salve também para o Zaqueu Teixeira, da cidade de Matinha. A todos vocês, o meu muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like e se inscreva para ajudar a firma a crescer. Deixe seu comentário falando de qual cidade você está assistindo os vídeos aqui do canal. Prosperidade e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.